Muito bem pessoal, continuando a sequência de dissecção que mostra a parte alta da nossa cabeça, dissecção feita pelo técnico em anatomia humana Werner Krebs, nós vamos dar uma olhadinha nas camadas da calota óssea ou calvária, está bem definida aqui, nós temos uma tábua, hoje conhecida também como lâmina externa da calvária, ela aparece aqui e aparece ali também naquela faixa que o Werner deixou aqui, debaixo da lâmina externa ou tábua externa nós temos um tecido ósseo esponjoso que é conhecido como diploe ou camada diploica, onde nós temos uma riqueza muito grande de veias nessa camada diploica e abaixo da diploe a gente tem a tábua interna, tábua interna, também conhecida como lâmina interna da calvária, então são três camadas, tábua externa, diploe e tábua interna, aqui toda a integridade das camadas estão aqui. No caso de trauma, nós podemos ter uma fratura apenas da lâmina externa ou da lâmina interna da calvária. E é importante também reconhecer que nos traumas, nós atingindo a diploe, a gente tem aqui uma área sanguínea importante e é através da diploe que a gente tem as veias emissárias, veias que drenam o sangue do escálculo para o interior do crânio, então também representa clinicamente uma área muito importante.